Na, 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 na Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga por tua cabeçante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante